Olá, sejam bem-vindos ao vosso treino do dia. Hoje o aquecimento vai começar com 3 rodas de 10, alta direita, 12 times. Vamos colocar em posição de trás dos braços estendidos, pés ligeiramente afastados ao limão dos ombros e vamos tocar os nossos pés de forma alternada. Mão esquerda, pé direto e mão direita, pé esquerdo, 10 vezes. A seguir, vamos fazer 5 inch work. O movimento começa em pé, vamos levar as mãos ao chá para os nossos pés esticados, vamos caminhar o mais à frente que nós conseguimos e voltamos para trás, voltando outra vez à extensão. O aquecimento vai ser finalizado com 10.000 versos lunge. Vamos atirar a perna para trás, colar o joelho ao chá, mantendo o tronco direito e voltamos à frente e realizamos 10 reps de forma alternada. Caso sintam desconforto nos vossos joelhos a realizar este movimento, tentem não baixar tanto, não precisam de tocar no chá ou vão até uma amplitude que se sintam confortáveis no trabalho. No vosso desafio de hoje, vamos fazer 6 intervalos de trabalho, 3 minutos para fazer o máximo de rondas conseguirem, seguido de 1 minuto de descanso. Vamos ter duas tarefas, tarefa A e tarefa B. E vamos andar sempre a alternar entre uma e outra até realizarmos 6 rondas totais. O primeiro intervalo será 10 grand laboral. O que significa que vamos ter que ter um objeto com peso, pode ser uma mochila, um garrafão, halteres, barras se tiverem ou outro objeto qualquer. O objeto começa do chão e vamos levar-lo para cima da cabeça. Podemos realizar de uma vez só ou com uma paragem intermédia no outro. O importante é que sempre no final do movimento, realizem a máxima estração dos braços e o alinhamento do peso com o nosso corpo. 10 repetições, seguido de 10 burpas. O burpa é deitarmos no chão, subimos e saltarmos com os braços em cima da cabeça. Se isto for exigente para vocês, basta apenas se deitar, levantar, sem a parte do salto. 3 minutos, máximo de rondas conseguirem. A seguir descansarmos 1 minuto e fazemos a parte B. Na parte B vamos realizar 10 S-quotes. Pés à largura dos ombros, tronco direto aberto, vamos atingir a amplitude máxima do agachamento. Sempre, sempre, tiramos os nossos calcanhos do chão e estendemos. Voltamos a baixar e estendemos. 10 metros deste e fazemos 10 S-quotes. No sit-up, vamos sentar no chão, as solas e as sapatilhas vão estar juntas, joelhos para fora. Vamos tocar atrás o chão e tocar à frente dos nossos pés. Mais uma vez, 3 minutos para o máximo de rondas. Descansamos 1 minuto, alternamos para a parte A e assim consecutivamente. Bom trabalho!